Salve a cidade nobre e altaneira Salve infernais e impave da cidade Ó primavera para frente avante Ouvi o pulsar da tua mocidade Entusiasta, eufora e cai vibrante Outra hora pequenina e descuidada Vitando o rio olhando os altos montes Agora porque os louros umfanada Lançais a vista aos vastos horizontes Que belas tradições viveste outrora O pós e os carnavais grandes festanças Doce passado que eu progresso agora Vai apagando o palo das lembranças Primavera teu nome já desconta Sobre outros céus da terra brasileira Que dentre as tuas maravilhas conta A tua majestosa cachoeira Cidade fascinante e caprichosa Cidade de atrativos naturais Encanta verde e simples graciosa Na moldura dos céus da terra brasileira Que belas tradições viveste outrora Que belas tradições viveste outrora Que dentre as tuas maravilhas Que dentre as tuas maravilhas conta A tua majestosa cachoeira Cidade fascinante e caprichosa Cidade de atrativos naturais Encanta verde e simples graciosa Na moldura dos teus carnavais Cidade de atrativos naturais E aí